Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no final do Zang Então na última parte a gente tá aqui fazendo dois cercos né Então o primeiro cerco a gente vai lutar o da Katarine aqui, Katerine Então vamos lá, é basicamente deixar os morteiros atirar, subir no muro e atirar no resto que tiver no chão Então vamos salvar E vamos enfrentar o Kwekowian Começamos com 10 rentes de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais Vou atacar desse lado esquerdo aqui, que é onde é mais fácil colocar os morteiros pela ausência de torres que tem aqui Então todo mundo que não vai ser ousado se esconde aqui A Katarine, eu pretendo encher a vida dela lutando, agora que ela tem o fome ali né, a habilidade Vocês todos vêm pra cá E... pudemos Tá, então deixa eu ver aqui, vocês 4 que estão aqui mais na posição certa Subam aqui Vocês aqui, espera aqui, vocês vêm pra cá Vocês no modo guarda Pode atirar nos guerreiros saúrios que estão lá dentro Que essas foram 3 projetos que a gente mata Vão lá vem a galera Vão lá vem a galera Vou dar uma mina acelerada aqui né, pra eles subirem lá mais rápido Acho que eu posso jogar uma maré aqui dentro deles né É, posso É no Nv1 quase não dá dano essa habilidade da maré Só quando você super lança ela Com vocês aqui de projeto eles podem chegar perto também né O que que tem na seta vermelha aqui, não sei Sobe aqui quando der Mais uma... Onda ali Vamos subir mais dois aqui então Da outra ponta ali, porque tem mais arqueiros lá A Katerina já tá subindo E os calangos serão um ótimo jeito de eu encher a vida aqui Só não sei se tem que ser corpo a corpo Não sei se tem que ser corpo a corpo Agora ela vai encher a vida aí Lutando com uns calangos De boas Acho que ela não vai perder vida mais do que ela vai encher Vamos jogar mais uma onda ali Vamos lotar mais os muros deles aqui A galera aqui de... Espingarda já pode subir aqui também Vocês aqui Todos saem do modo escaramuça Aqui no modo guarda Exigiram trazer as espantarias agora pro muro aqui O que é legal é pra subir esse corpo aqui pra muralha Explodir todo mundo que tá em cima Tá Tira aqui agora Esses guerreiros saúrios e escudo Que é uma coisa mais chatinha da gente matar A gente do morteiro fica fácil Ela já recuperou muito da vida dela Tava na metade quando começou a batalha Ela já recuperou muito da vida dela, tava na metade quando começou a batalha Tá, tá, tá Tava, né, né? Tava, né? Tava, né? Esse aí não falta de problema de fugir não, lá atrás Agora já estamos cercando eles, vamos subir aqui nos Guerreiros Sauros, vamos tentar atirar neles Atenção que eles comecem a atrapalhar a gente Tá atirando eles? Era para todo mundo atirando, mas a maioria está dormindo aí Estamos começando a ceder aqui o muro, ainda tem os Guerreiros Sauros aqui lutando bravamente Eles tentando defender sua cidade-templo Se vocês estivessem atirando neles ao invés de ficar parados, vocês já estariam matados em todos eles O que está agora Sei lá, deixa eles aí Ainda que eles não querem atirar, a gente manda eles atacar em corpo a corpo mesmo. Quase recuperou a vida inteira já. Ainda que eles estão se posicionando aqui já, para tirar em quenteio lá embaixo ainda. Acabou a munição dos morteiros, agora é só nós. Mas já mataram bastante, 60 cada um. Falta só esses sauros de lança correr aqui no muro e a gente pode atacar o resto. Por isso correram. Ainda não. Então já que todo mundo correu vocês ficam aqui agora. Estão as pantarias voltando ai, mas não vai atrapalhar em nada. Esqueci eles, vamos pegar o veterano Mercado Sauri deles e liberar um muro ai para as pantarias de projetos. Esses camaleões aí que estão indo brigar com a gente. E aí gente, se posiciona aqui, faz favor. Desceu o resto dos meus mortos vivos ai, porque está bagunçando tudo o muro, olha o trânsito que está aqui. Vou deixar eles aqui para chamar a atenção dos piqueiros sob gélidos deles. Esse aqui está quase, acho que está até pensando em correr. Esse pique está sendo massacrado aqui, olha o tapa de todo lado. Ai meus cachorros decidiram ficar armadinhos, estou passando caminhão no lixo aqui. Desculpa ai gente, mas se sabe como é né. Caraca, mas não chega todo mundo, eu vou acelerar aqui. Qual era isso que eu queria fazer? Acelera até todo mundo se posicionar ai, porque está difícil. Agora a gente precisa chamar a atenção deles ali. Eles são os próximos a vitória, mas eles não se mexem lá, Julio. É só eles chegarem perto aqui que acabou. Vamos lá a gente vai chamar eles. E aí galera, tudo bem? Vem aqui brigar comigo. Aí veio esses ai, se ferraram, estão mortos. Agora já escorreu. Vitória acirrada. Beleza, vitória acirrada. Eu estava pensando em ocupar esse povoado para começar a espalhar corrupção aqui. Porque aí depois eu já vou começar a invadir Itza. Porque eu tenho que eliminar todos os homens lagarto de lustros, senão eles não vão parar de me atacar. Então eu acho que vou fazer isso e ficar administrando aqui as rebeliões né. Ou eu poderia pilhar e pegar as cidades lá de cima primeiro né. Já que essa aqui é uma província que vai demorar para pegar. Então vamos fazer isso. Vou pilhar. Espojador. Encontre as joias dos mortos e dos moribundos. Pegue-as para si. Tá, deixa eu ver se atrapalhou o suficiente. A cidade está nível 2 ainda e tem um nível de guarnição. Se eu atacar de novo não vai dar para devastar, então vou ter que esperar aqui. Vou até acampar aqui. Como eu vou, esse cara vai entrar no meu exército depois. Eu vou juntar esses dois aqui. E agora aqui o lutor Harkon. Então essa província aqui eu acho que eu vou pegar. Deixa eu só confirmar antes de eu lutar. Porque aqui já é a cidade principal e só tem mais duas cidades de orques selvagens. E aqui eu posso pegar e fechar a lustre por terra, pelo menos com as minhas cidades né. Então essa aqui eu vou pegar quando eu ganhar a luta. Então vamos salvar aqui. E bora lá. Beleza, essa batalha aqui como a gente já machucou os ars deles na última parte né. Da batalha que eles vieram atacar a gente em campo aberto. Vai ser basicamente os nossos canhões atirando em todo mundo enquanto a gente assiste. Vou colocar aqui vocês para segurar os tiros. Minhas fatales machucadas aqui atrás do canhão para vocês não sumirem. Os monstros aqui também, você também. Então aqui vai subindo os muros aqui só para tirar as torres dali vai ser vocês. A gente tem a torre aqui também né, para ajudar. Então vamos mandar as torres. Ahn, essa guarda aqui fica aqui e a outra que está machucada pode ficar lá atrás mesmo. Então vamos começar aqui. Vocês vem aqui, vocês vem aqui. Harkon vem aqui, zumbizada aqui. Todo mundo desliga o modo guarda. Ahn, atirem quem vocês quiserem, eu não vou nem mandar. Nem porque. Vou até dar uma acelerada aqui enquanto a galera atira. Vocês esperem em muralha, não dá para atingir se for sob muralha. Eu não vou deixar o Harkon na frente porque é muito vacilo ele ficar tomando tiro de todas as torres. Agora sim, dá para ele ir. Só a raia aberta. Isso, atirei onde está todo mundo aglomerado que é onde eles vão se ferrar. Essa é uma batalha bem rápida. Agora chegou a galera aqui no muro, vou desacelerar para vocês assistirem né. Poderia simplesmente jogar acelerado se eu não estivesse gravando porque não tem exército para brigar com a gente mais. Mas como aqui estamos gravando para fazer as batalhas mais bonitas para vocês. Tem que jogar na velocidade normal. Não que eu me incomode com isso. Só que o vídeo fica com menos coisa a ser feita quando tem muita batalha. Já que a campanha é grande. Ah de boa. Vamos ganhar best attack aqui. Vocês dois aqui. A gente está quase acabando aqui todo mundo. Vai dar uma força Luthor. Usar uma espada da tormentadora para a galera parar de correr aqui e a gente bater neles. Agora os generais dele estão lutando ainda. Então os monstros, caso de tempo para vocês venham destruir um muro, importão quer dizer. Caridemun. Levante-nos, Arcahol! Atalhe! Show-nos. Ele vai brigar com esse Sangue Versaúrio e a batalha vai acabar Acho que já acabou, inclusive Agora eu vou acelerar mesmo porque não tem mais unidade para eles lutar com a gente Pronto Vitória incontestável Ok, esse aqui como eu disse eu vou ocupar Amuleto de Opala, o amuleto de Opala pode dar a sua usuária a chance de dar uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Engenheiro de combate, esse aí tem a estabeleza aritmética para o cerco, esse aí para o médico, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Inemigo morto, ok Esse aqui eu vou desconstruir, não vou usar Então a gente pode melhorar o nosso barco aqui agora, vou melhorar ele para o nível 5 Que é o mais importante E a gente já pode começar a ir atrás do nosso Colossus Necrofax aqui Que vai ser muito bom ter um desse no nosso exército Mas por enquanto acho que vou melhorar o negócio do morteiro aqui para liberar a segunda habilidade lá E eu já posso aproveitar também, construindo nível 1 desse aqui, para liberar o Colossus Necrofax Quanto que eu vou gastar para fazer isso aqui? 6 mil, vai ser bastante Tá, agora a gente vai colocar esse aqui que reduz a manutenção do exército Vamos aumentar nosso dinheiro um pouquinho aí Nosso herói sublige nível aqui também Coloca... Ataque corpo a corpo, para ter mais chances de acerto Ok, então é isso Aí agora... Essa província aqui também eu vou pegar A costa do escorpião Porque são só duas cidades E já está a beira mar aqui Então é essencial que eu tenha ela também Eu sei que eu vou perder minhas enceadas Mas tudo bem Depois eu pego outras Vamos passar o turno Beleza, o Masdamund está ocupado com os elfos negros ali agora Então vai demorar até que ele pense em atacar a gente Enquanto isso a gente vai conquistar a lustre Enfeticida, o infectante Que nome, mano Então por enquanto eu estou postando só costas dos vampiros Porque como eu disse O mod que libera para você jogar com as facções menores Que não são as principais do jogo Tipo o do Borremond lá, que é a Bastone Que ganhou também Não dá para jogar com ela Embora o mod que faça ele aparecer no mapa já está lá Então não tem como eu gravar ainda de Bastone Senão eu já estava postando os dois em paralelo Mas por enquanto a costa dos vampiros sai na frente Busca pelo ouro dos Islã Incorpore um herói do tipo capitão da frota dos vampiros ao exército seguinte senhor Luthor Harkon Luthor Harkon tem procurado uma forma de restaurar sua conexão com os ventos da magia há décadas Muitos anos atrás ele perturbou uma antiga câmara selada com poderosos glifos Que retalharam redrenando seus poderes Além de perder suas habilidades arcanas, sua mente foi quebrada em uma dúzia de diferentes facetas Que o deixaram à beira da loucura, perfeitamente a par de sua instabilidade mental Luthor sabe que não pode pôr o risco de perder contra o gol em um momento crucial Pois se uma personalidade mais frágil assumisse a dianteira em uma luta Isso poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota No pior dos casos poderia ser fatal Ele decide que precisa de um imediato capaz de assumir o comando de sua tripulação de mortos vivos Caso ele vacile em um momento inconveniente Ok Tá, então eu tenho que recrutar aqui um capitão da frota dos vampiros Eu vou pegar um com poder dos vampiros mesmo, que eu não tenho ainda Pode ser esse É a Beatrice Keys Agora o último ponto aqui, eu vou colocar em... Liderança é o maior voltar no mar, interessante Fora render de saque, local de movimento de campanha, boas contas que faltaria, seria muito bom Acho que eu vou colocar esse Por enquanto Então nosso herói aqui Eu vou tirar... Ah na verdade não precisa tirar porque eu já... Juntei duas galeras aí Ainda tem guarnição aqui, mas eu quero devastar essa... Essa cidade Vamos devastar Agora a gente passou o rei que é almirante e rougo off ali, então é bem provável que vai acontecer alguma coisa né Estraga planos Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante, às vezes você precisa de discernimento, outras vezes de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária, conquistou vitória sobre os homens lagarto várias vezes Livro do Azul Livro do Azul, envolto com o Império Dragão ancestral, estou marcando e contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços Ok, a gente vai ganhar esse monte ali no nível 9 aqui, interessante Vamos colocar... Vamos colocar... Na verdade vamos colocar magia né, que a gente precisa melhorar as magias dela Para você aqui... Coloca isso aqui Eu acampo aí que a gente já vai andar Você disse algo O Dr. Harkon, a gente precisa de 6.000, só no próximo turno que a gente vai conseguir isso Eles estão montando um exército aqui no templo de Tlenkan, eu não vou deixar, então vamos nos aproximar aqui E eu vou atacar eles Eu espero que meus vassalos não peguem Xotex, senão eu vou ter que comprar a região deles A gente vai sofrer bastante ordem pública negativa por causa da corrupção, mas eu vou construir isso aqui Que diminui a penalidade por presença ou falta de corrupção, vou parar de cobrar tributo por enquanto E aí a gente consegue estabilizar Os Orques Selvagens não vão querer vir pra cima da gente ainda não, porque eles estão meio longe ali E eles estão brigando com o Mazdamundi também, se eu não estou enganado A Skagit pode ser uma boa enseada pirata também, porque eu acho bem dificil alguém pegar ela A Skagit pode ser uma boa enseada pirata também, porque eu acho bem difícil alguém pegar ela A Cantiga dos Marujos Perdida Derrote em batalhas recentes, senhor Rei que é Almirante Rogoff, Bandoleiros do Mar Central O Rei que é Almirante Rogoff possui um dos três versos da lendária cantiga perdida dos marujos Mas ao sobrepujar a infame desse pirata, você despertou a ira dele Agora ele cruza os mares, determinado a lhe caçar e retomar o prestígio perdido Acabe com esse pirata de uma vez por todas e arranque o verso das mãos dele Ataque dos Piratas Lendários Rogoff era um renomado albinante da marinha imperial E os contos sobre seus feitos são incríveis Reza a lenda que ele sempre levava consigo um reluzente papagaio amarelo E o bicho não saia de jeito nenhum do ombro do mestre Rogoff, famoso por nunca ter sofrido uma derrota em batalhas marítimas Atribuía todo o sucesso ao distinto papagaio Supostamente, durante o calor da batalha, o bicho balbuciava estratégias sublimes E o Almirante as usava para massacrar os oponentes Quer o papagaio de Rogoff estivesse apenas refletindo os sandices ou não Era impossível negar o domínio resultante do rei que Almirante sobre o combate naval Então, um belo dia, Rogoff saiu de sua cabine E anunciou à tripulação que eles abandonariam o serviço ao império para se tornarem piratas Conforme a sugestão do notório papagaio Todos a bordo simplesmente concordaram O logo subiu aqui a personalidade Ganhamos força da arma e surto psicótico Eu vou atacar aqui o templo de Twinkan A gente não precisa lutar Eu vou ocupar aqui, vou perder a missão da pirata, mas tudo bem Eu quero a província Essa aqui tira E daqui eu já posso ir para o mar atrás do outro cara Então, Caterine você vai vir aqui para Tzlangsla Cuidar para mim Eu não vou gastar dinheiro na cidade Eu quero gastar aqui Os 6 mil para pegar a guarda das profundezas de alabarda Talvez aqui seja melhor na real Porque aí eu posso pegar o Colosso no próximo turno Antes de pegar a infantaria O Colosso vai ajudar muito mais do que uma infantaria Aqui acho que não tem nada que eu quero construir no momento Aqui que eu não preciso de corrupção nem nada Aquela câmara antiga ali só no nível 5 da cidade que eu vou pegar Acho que a Caterine não aguenta brigar aqui com esses orcos selvagens Embora a guardação deles esteja bem grandinha Eles estão sofrendo corrupção e ordem pública negativa E eles têm dois exércitos cheios aqui em cima Que é um problema Estão brigando com o Colosso do Novo Mundo E ganhando O meu vassalo bugou aqui Porque ele não termina o cerco nunca Ou ele realmente está empenhado em fazer o cerco Porque ele está ali há um tempo já Tratado de paz não Pacto de não agressão com vocês não Eu pretendo atacá-los Decidi desacelerar para ver onde o pirata vai andar lá Mas já foi Ele deve estar vindo para perto das minhas cidades Tecnologia pesquisada Tripulação da artilharia As batalhas marítimas são tensas, estressantes e sangrentas Obedeça a ordens e rápido se quiser sobreviver Dando de projeto mais 5% para as unidades de trupo de artilharia Desperado dos zumbis Não posso construir ainda? Ah, e 10 mil Nossa, não achei que era tão caro isso aqui não Caracas, 10 mil é muita coisa Momento de lucidez Seria interessante Acho que agora eu vou pegar aqui para melhorar as nossas unidades Então o que eu vou colocar agora Melhoro os colosso Salteadores do convés Brutamontes Sirenas Vamos pegar esse aqui que aumenta o dano de projetos morteiros da rainha Bess E a munição Deixa eu ver, ele se aproximou, ainda não Mas eu acho bem provável mesmo que ele vai atacar a nossa Nossa cidade Está tendo uma rebelião em Tempo da Cara ali Então é lá que eu vou primeiro Aqui já vamos botar uma guarnição Doutor Harkon ataca aqui Essa rebelião Vamos ver se nossos vassalos atacam para a gente perto aí Eu quero pegar essa província logo Pedir o resgate Valente Coragem insana, claramente rolou um duplo um Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Tá, eu vou se aproximo aqui Vamos ver se nossos vassalos atacam Coloca aqui Despertar, eu vou gastar o dinheiro para melhorar você vai Passo o turno Passo o turno Tiranoqui declarou guerra na frota terrível Eu acho que o Noctilus deve estar atacando o Vortex Porque ele fica perto do Vortex no começo dele Então é bem provável Então é bem provável que ele esteja lá brigando com os elfos Vai meu vassalos, ataca logo essa bagaça Não preciso pegar essa cidade Mas é bem provável que ele esteja lá brigando com os elfos Então é bem provável que ele está atacando o Vortex Ele está atacando os humanos Olha ele aí Vou abrir uma moto aqui com tudo na rua agora Top Bom, eu vou comprar a região deles aí então Purchase... Por que não dá? Eu tenho um standar de cerca de 50 vassalos para comprar a região Opa, não era para fazer isso Tá, eu acho que se eu for pelo mar eu chego mais rápido E ele me alcança porque ele está em velocidade máxima Mas eu preciso chegar aqui no Brejo doente Eu demorei três turnos Que eu acho que é o tempo deles fazerem um cerco Então vamos para lá Bom, como ele é o vassalo eu posso escolher um decreto aqui Então vamos pegar esse aqui Comenta a munição dos exércitos locais Eu vou tirar esse cara aqui Para colocar o que a gente precisa da missão Beleza Procure tesouros em qualquer povoado destruído Ok Com o melhor controle sobre sua tripulação de mortos vivos Luthor decide intensificar seus esforços para reparar sua mente danificada Ele não sabe ao certo, mas acha provável que os glifos que roubaram seus poderes e destruíram sua mente todos aqueles anos atrás sejam de origem dos Zislan Em um momento de consciência maníaca Luthor conclui que a melhor chance que ele tem de recuperar é encontrar os artefatos poderosos da mesma fonte Os Zislan Os Zislan, uma poderosa espécie de homens lagarto com domínio incomparável sobre feitiçaria são conhecidos por usar totens mágicos e bugiganhos de ouro para servi-los em seus propósitos indecifráveis A melhor chance de encontrar um desses é vasculhar as ruínas mais antigas das cidades e vilarejas abandonadas de Lústiga e além Onde os Zislan devem ter deixado sua marca Pode ser um tiro no escuro, mas Luthor está desesperado e o bastante para tentar A melhor chance de encontrar Ok Então esse aqui eu já li que eu tinha ganhado o mesmo item Vamos construir isso aqui para ganhar a habilidade da metralhadora de Sartosa Um das nossas guarnições Caterine Eu estou com um pé atrás ainda de declarar guerra nos orcos porque eles estão com dois exércitos cheios na minha porta aqui E se eu declarar guerra eles vão querer atacar o monolito aqui e eu ainda estou construindo lá Eu acho que por enquanto eu vou ficar só saqueando a região deles daqui mesmo E deixar eles declarar guerra em mim Mas eu não posso mandar meus vassalos atacar aquele exército ali porque aparentemente é um exército especial de missão né Não é de boa, deixa melhorando tudo aí, passa o turno Ai, está calor aí gente para gravar, é difícil Estou sofrendo aqui Estou sofrendo aqui Acho que para inteligência artificial não funciona o negócio dos tesouros lá Porque meu avassalho passou por cima de um e não aconteceu nada A moto dele com tudo Ai ai, faz parte Tá, ele tem exércitos de Norska e do Império no exército dele, é isso? Livro razão de navegação Obtivemos um livro razão, referente a maior parte de uma área recém saqueada Repleta de informações úteis sobre rotas de navegação e inventário de carga Dois alvos se destacam, mas apesar de serem tão valiosos, mas não estão protegidos Só temos tempo para perseguir um dos alvos, qual será escolhido? Embarcação mercantil ou navio de transporte? Vou pegar a embarcação mercantil, preciso de dinheiro Então se ele desembarcar ali não vai conseguir me atacar no mesmo turno Então eu vou andar em marcha aqui mesmo, estou nem aí Caramba velho Tem 3 exércitos cheios essa galera Feio rosto que a gente tem que brigar com eles Bom, a corrupção está aumentando, então vai atrapalhar bastante eles E a guarnição deles aqui não está tão forte Eu poderia pegar outra Rainha Bess, seria muito bom Pegar com a Caterine, que não tem nenhuma, só tem dois morteiros Então vamos fazer isso, vamos pegar uma Rainha Bess Eu vou pegar uma Rainha Bess E 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 não apareceu a Rainha Bess Por que? Porque eu não estou na minha província? Será? Não Esse bug da Rainha Bess é chato Não Bom Já vi que liberou aqui o O Regimento Renomado dos Zumbis Então vamos pegar ele Não posso recrutar a unidade Mas está demais Então tá, depois eu vejo isso Uma hora aparece a Rainha Bess E aí 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 Pelo menos eu acho que assim ele vai liberar um regimento renomado né, se ele conseguir ganhar. Ela desembarcou, vai atacar minha cidade. Ih, apareceu a Rainha Bess agora? Tô muito triste com esse jogo, o que que tá acontecendo? Bom, o regério dele não tá tão forte quanto eu imaginei que estaria, mas então a gente já pode atacar aqui. A gente vai receber reforço da guarnição, então vai ser uma batalha bem fácil. Eu poderia simplesmente resolver, mas vamos lutar velho. Eu queria lutar defendendo, não atacando, mas tudo bem. Começamos com 27 feitos de magia, nossos reforços vão nascer atrás deles, o que vai ser horrível pra eles, não pra gente. Vamos colocar aqui nossas buchas de canhão aqui. Morteiros aqui, a Rainha Bess atrás deles. Vocês aqui do lado. Assim a gente pode pegar os scalpel lobos deles. Esse aqui. A Beatrice Keys aqui, pode ficar aqui. Nosso monstro junto com os monstros e os lobos fica de um lado aqui. O Doutor Harkon aqui. Pelo que eu tô vendo eles estão mais desse lado aqui, né? Então eu vou botar toda essa formação mais pra esquerda. Os monstros ficam na direita então. Não, todo mundo entra no modo guarda aí. Esqueci de juntar todo mundo aqui no grupo 2 pra separar dos meus reforços. Com a minha guarnição eu vou só mandar atacar, porque... Aqui agora a gente tem as duas habilidades. A metralhadora de Sartosa, que é essa aqui. Aí a gente pode combar junto com o canhão de Zulfbor. E aí a gente tem uma zona. Pera aí que eu esqueci de soltar junto, né? Cliquei no mesmo tempo, aí não vai mesmo. Aí um aqui. Não dá quase nada de dano, é mais pra atrapalhar, meu. Ih, pô, não gasta nada ainda, imagina. Deixa eu só mandar a galera aqui vir bater aqui, meu. Eu reforço. Bom, vocês aqui podem atacar a Serp. Vocês também atacam a Serp. Vocês explode aqui nesses bárbaros salteadores. Vocês atiram na Serp. Nosso morteiro pode mirar aqui também. Acho que é isso, foi todo mundo? Foi. Eu tenho uns alarmadeiros aí brigarem com a gente aqui. Vamos ver se eles estão dispostos mesmo a morrer. O bom quando tem reforço da guarnição é que tipo, se você perder a maioria deles eles se recuperam facilmente e nem precisa gastar nada. Então deixa eles aí ficar se matando. Alguns lá estão indo pra cima da gente. De boa. De boa. Todo mundo atirando nessa Serp aí. Vocês atirando aqui. Doutor Harpo também. Vocês podem ali dar uma força. Doutor Harpo. Onde vocês miram aqui. O outro lá atrás. Doutor Harpo. O outro lá atrás. Tem que estar de boa. Vamos usar aqui uma metralhadora de Sartosa e Cranho de Zufour para limpar o caminho. Quebrou a formação inteira deles aqui. Sem dúvida. Bom. Atira aqui nesses Kalpelops que estão fugindo. Espera eles. Vocês tem que dar uma força pro Doutor Harpo. Vocês vêm pra cá. Um de vocês fica aqui. Enquanto o outro vai lá. Beleza. Espada o atormentador em vocês. Vocês não vão poder se mexer enquanto a gente bate. Interruba a Serp aí. Não tem. Correram aqui. Você usa uma bombagem que vai animar eles aqui. Estamos do outro lado. Todo mundo tem que correr. Tem um morteiro deles aqui mirando na gente. Vamos atirar nele. O Serp deles caiu. Quem vai fazer a zona de matar o cara dele se ele não fugir antes é o Harkon. Mas acho que ele fugiu antes. Você não era o cara que era imbatível meu querido? Você pisou na minha quadra dos vampiros e acha que vai sobreviver ainda. Não. Não vai fugir não. A galera todo mundo perseguindo quem conseguir aí. Vou dar uma acelerada aqui enquanto a galera persegue as verdades. Vamos disparar o Terminatador aí, Luthor, que aí ele para de fugir. Vou matar o máximo possível aqui porque eu não sei se o exército vai sumir, mesmo sendo um exército de missão, igual os outros lá. Vou botar só esse grupo aqui, os pingardeiros, até que nem nos machucamos muito. Deve ter perdido essa galera aqui mais pra minha própria artilharia do que pra eles, já que eles estavam atirando enquanto eu estava olhando no outro lado. E é isso, então é incontestável. Vamos pedir o resgate aqui aí, eu já tenho o dinheiro na real, mas vou pegar aqui pra ganhar mais ainda. Já vou ter o dinheiro por conta do negócio do Necrofax. Tá, games da Cantiga Perdida dos Marujos, primeiro verso. Verso da Cantiga dos Marujos obtidos. Macacos me mordam, você conquistou um dos versos da Cantiga Perdida dos Marujos. Ok. Vamos atacar de novo aqui. Tchau. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul, o escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Agora aqui a gente vai construir o negócio do Necrofax. Por pouco não dá pra construir o negócio das Alabardas aqui. Honrar que eu subiu de nível. Coloca aqui dos Morteiros de novo. Coloca a Invocação de Nehek, que vai recuperar a galera em área. Tá corpo a corpo. Eu queria muito minha Rainha Bess, jogo. Só esse que eu te pedi. Uma Rainha Bess e você não me deu. Vamos melhorar aqui a cidade com o dinheiro que sobrou. Aqui vamos melhorar um porto aqui pra ganhar mais dinheiro ainda. Também que vocês podiam entrar em guerra com o Mazamundi, né? Vocês estão em guerra com ele. O Mazamundi. Também que você podia atacar eles aí pra eles perderem os exércitos, né? Agora finalmente vamos ter o nosso Colosso Necrofax. Vamos ver na sua sala. Atenção. Tem. Ganhou, não acredito. Também tanto de bicho que ele tinha pra explodir ali. Explodiu o barco inteiro do cara. Assim ninguém ganhou o regimento renomado pelo menos. Tem. 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 Eu vou atacar os orcs aqui, como eu falei, porque eu quero pegar aquelas cidades ali para fechar a lustria Eu vou tirar o lobo aqui, vou pegar o Colossus Necrofélico... 3 turnos! Muita coisa! 3 turnos parados! Ah, paciência, eu quero o Colossus! Eu tenho saído o mundo! Se eles não estivessem com tantos exércitos assim, ou pelo menos se eu não estivesse vendo todos esses exércitos eu já teria atacado com certeza eles, mas... Estou com medo de perder o templo de Tlenkan ali Quando o Harkon chegar a gente vai sair explodindo todos esses orcs aí A Boscada Revelada Vai lá atacar a capital do Mazamundi, para de encher no saco Coloca esse aqui, Barista Encantada Vamos ficar saqueando aqui daí Uma hora eles vão querer declarar ganha na gente Eu estou muito triste com esse negócio da maldição da rainha aqui, porque não apareceu a rainha Bessie Tipo, não está aparecendo mais aqui Eu não sei se... Tem algum bug no jogo que só deixa você ter uma e eu não estou sabendo Mas tem alguma coisa errada, definitivamente Para não deixar você pegar mais rainhas Bessie Ou será que eu tenho que fazer aqui peças de 8 para liberar outra rainha Bessie Aparentemente, não Estranho Não entendi não Fala também se tem limite né Humanidade rainha Bessie Será disponibilizada para o equipamento de qualquer exército Não fala Vamos pesquisar depois que eu terminar de gravar essa parte Para ver se tem alguma coisa falando que Você não pode ter mais de uma rainha Bessie O que não faria muito sentido Aproveita que estamos aqui então Vamos construir isso aqui Pastor de novo Opa, Mazamundi está atacando os orcs Aí sim, Mazamundi Zica mesmo Agora você abriu aqui um Um leque de opções para mim Eu achei que ele estava longe pra caramba Mas não, ele está aqui pertinho Protegendo a cidade dele Isso aí Só de perto da minha cidade Ah, chegou outro exercício aí também Tecnologia pesquisada Tecnologia pesquisada Criões preservados É isso aí rapaz Só que essa esponja até o fundo O negócio é explodir o inimigo E não nós Agora de tecnologia Vamos colocar O que? Crescimento para todas as províncias Seria bom Esse aqui reduz Manutenção de todas as unidades De zumbizada aí Tempo de construção Nós estamos tendo 35% Para todas as construções Isso é bom Quem subiu de nível Coloca a Maldição de Desmorte Estou pensando em atacar aqui Mas eu realmente preciso dos muros ali Antes ou que o Harkon esteja perto Que é quando o Harkon chegar aqui No Temple de Tlenka Eu desço aqui E ataco pelo porto Por cima deles Enquanto a Katerina ataca por baixo Esse é o melhor plano que eu consegui pensar Rugido de Norsk Será que dá para construir isso aqui? Esse é de 6.000 Quem está disposto a me dar 6.000 aí Meus queridos Com a Pestidens Eu só quero 400 Meu querido Você vai conseguir me arrumar? Boa Agora a gente libera o Rugido de Norsk Para o nosso exército A Rainha Bess Sinto muito Mas... O jogo não quer que eu te tenha Mas... Realmente tentei Fora que eu também não tenho nenhum mod Que mexa na costa dos Vampiros até então Então... Sei lá... Deve ser problema do patch E eu não estou sabendo Aqui... Aqui a gente encontra a facção da... Silostra Seria legal transformar ele em nosso vassalo também Na verdade todos os senhores do... Lendários da costa dos Vampiros Eu queria que fossem vassalos do Harkon Já que... Nós somos o Rei Pirata né? Acho que seria um bom objetivo de campanha O Covarde sumiu a personalidade Só mais um nível para a gente ganhar nessa montaria Vamos colocar... Esse aqui Habitantes das Profundezas Que invoca uns monstros aí para ajudar a gente Já recrutou o Colosso Ótimo Vem para o templo aqui agora Urgente Que a gente já perdeu um mau tempo aí Aqui a gente vai colocar a guarnição Vamos botar esse aqui também Bem que a corrupção está crescendo Daqui a pouco eu nem vou precisar dessa construção Então eu nem vou melhorar ela Esse rito de ordem pública eu não preciso Tá tudo de boa Eu não posso comprar mesmo A região da galera aqui Standing of at least 50 Eles precisam gostar de mim Por que eles estão me odiando? Preconceito, soberano com os Vampiros Aversão, grande potência Tratado com o Kompestlin Libertou trofas Tratado com o Itza Mesmo eles serem meus vassalos Eles me odeiam Mas tudo bem Queria eu ter a província inteira Mas já que eles não querem me dar Paciência Quando a gente começar a atacar a tribo de Itza e o Kompestlin Eles vão voltar a gostar da gente Eu sou o Panker Agora que a gente está perto do Templo de Tlenka Eu ataco aqui sem nenhum problema A gente não tem nenhuma treta Eu vou ter que lutar Porque senão eu vou perder uma galera aqui né Então vamos salvar E bora lá Começamos com 7 ventos de magia Dá para tentar pegar um pouquinho mais aí né Jugo Opa, aí sim Tá, vamos colocar 4 desses zumbis aqui na frente Eles não tem muita infantaria O problema são os javaleiros Então na verdade eu vou até usar a parte que é mais aberta 4 zumbis aqui hein Morteiros Zumbi para explodir Vocês aqui para atirar em algum javaleiro que vier por esse lado Vocês nas laterais aqui para prestar apoio O resto aqui vocês em dois para cá Dois aqui para trás Katerine no meio aqui da galera Você aqui Você aqui atrás e bora Tá, a gente vai atirar nos arqueiros dele Nosso morteiro Agora a gente ganha essa habilidade aqui Que é a cantiga do primeiro verso Que afeta todo o mapa E a gente ganha esses bons aí De recarregar a habilidade E defesa corpo a corpo O que é muito bom Então vou atirar em alguns orques selvagens já Vou atirar em alguns orques selvagens já Vou atirar mesmo em alguns dessa galera aqui Vamos testar aqui a primeira vez do negócio então Legal que fica tocando uma musiquinha da facção aí O que a gente perdeu a gente consegue reanimar então vamos lá Ah, pera aí Esqueci que a gente tem magia a nosso favor aqui né meus amigos Coloca essa aqui Invoca esses bichos aqui Invoca esses bichos aqui Agora a gente ganha aqui uns caranguejinhos para ajudar a gente Caranguejinhos nada do tamanho do bicho Isso aqui no restaurante frutos do mar e arrendei hein Você pode tentar explodir nos arqueiros ali Vocês cada um atirando em um aí Vamos dar uma acelerada aqui para ver nossos caranguejos lutando É um bicho meio sinistro Eita, esse aqui tem uma agarrada bem na virilha Atira neles aí Vocês vêm para agar para franquear os javaleiros Vocês virando os arqueiros Explodimos aqui nos orques selvagens Vou jogar mais uma água aqui Para lavar esses orques de cueca Tirando os arqueiros aqui Vocês persigam aí as plantarias Eu tenho um mod muito importante na minha coletânea aí que se chama Invocações Persistentes Que é quando você invoca uma coleta no jogo base a unidade some com o tempo Tipo, isso é muito chato Porque se você jogar com um personagem que é necromancer Se você jogar com um personagem que é necromancer Se você jogar com um personagem que é necromancer Se você jogar com um zumbi Às vezes o zumbi nem apanha E eles somem com o tempo Tipo, sei lá Dez segundos ele sumiu Então esse mod impede que as unidades que são invocadas sumam com o tempo Então tipo, nosso caranguejo aqui Tudo que eles perderam de vida é no combate mesmo Então é que eles estão sumindo O que eles fizeram de vida Então o que eles vão começar A gente vai precisar de uma coletânea Eu vou ajudar com esses javaleiros aqui Eles estão mexendo paciência Ela vai precisar de uma coletânea Não, não, não Eu vou passar Eu vou passar Eu estou morto 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 Pode tirar os arqueiros aqui, ignora o resto Agora que está com o fogo cruzado aí, bem difícil que eles não ficassem sobrevivendo Mas está todo mundo querendo me corrigir, então acho que a batalha acabou Beleza, é uma batalha de cidades, então não precisamos perseguir ninguém Perdemos algumas unidades por completo aqui, o que era já esperado Mas como jogar com uma facção dos vampiros é tão bom, a gente simplesmente vem aqui agora e volta aí galera Pronto, está resolvido Pega mais um desse, que eu acho que eu perdi um desse também Beleza, agora aqui temos esse negócio aqui para encurtar lobos Que eu acho que eu nem vou querer Eu sobrevivo só com essa infantaria que a gente tem aqui Esse aqui eu vou tirar, então tira esse aqui também Vou passar o turno só mais uma vez aí, para a gente encerrar, porque o vídeo já está bem grande Porque eu estou me divertindo de estar jogando com essa facção aqui, eu esqueço de olhar o tempo do vídeo Desculpa Bom, aqui tem esse símbolo aqui de que a gente pode reanimar bastante de unidade forte, né Então é bom também, porque a gente pode pegar umas unidades que a gente não conseguiria recrutar com exército da Caterine Esse bicho, ele parece aquele Wendigo do Until Dawn do jogo Do exército cheio, ele se aproximando Beleza Pessoal, ele é esse aqui, plano de ação Sangue pur para o jornal do céu noturno O vento de estibula ali é forte E renova o vigor e a força da tripulação É chegada a hora de agir De conquistar e de tirar proveito dessa dádiva mágica Vamos conquistar os mares ou partir em direção a novas terras Flutuar no mar, marias d'água doce Reposição mais 20% Eu prefiro para o flutuar no mar, porque reposição meu exército já tem bastante O que apareceu de interessante aqui, por enquanto nada Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Clique aí na descrição, tem o link do Discord do canal, onde você pode falar diretamente comigo Não precisa ser por comentários do YouTube Embora eu adore ver o comentário de vocês de cada vídeo Tentou responder todos, quando aparece a notificação Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon E tchau